O que é que pegaram cara, pode comer Peraí, 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 peraí Não, 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 começa agora, começa agora Não, 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 eu vou Então tá Ok, ok Vai, gente Peraí, seu não podia comer, você pode querer a mordida O que? A metade, ô, meu Deus, a metade Não, se tu vencer Ah, tá Se eu perder, eu sei que eu vou ganhar um real Não, o tem que comer é tudo. Já vai comer. Vai ter que comer. Já vai comer. Já vai comer. Coloca na boca. Prepara. Vai. 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 Acabando. 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 10. 20 segundos. Não, 1 minuto. 1 minuto. Acabando. 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 Vai. Vira. 25 segundos. Vai. Vai. pelar. Vai, vai. Vai, vai. Cardial. Vai. Claro que dizer. Já ficou pensando. Vira por twee 40 segundos. A. say. Loca. Obrigado.